Prepara o fígado que hoje é dia de sofrimento Eu tô sofrendo, mas eu tô bebendo Onde o bonde? Eu te amava, te respeitava Você não deu valor pro nosso amor E agora que acabou O nosso amor chegou ao fim Me liga toda madrugada Dizendo que me ama e que quer voltar Eu tô fora, eu já sofri demais Por te amar e agora Esqueça o meu rosto, o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Esqueça as promessas, o louco desejo Esqueça o perfume, o gosto do meu beijo Esqueça o meu rosto, o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Esqueça as promessas, o louco desejo O gosto do meu beijo Você perdeu, você perdeu Agora eu tô em outro meu coração Que não é mais seu Você perdeu Você perdeu, pai, acabou Já foi Acabou Você perdeu Você perdeu Agora eu tô em outro meu coração Que não é mais seu Você perdeu Chega, choro Você perdeu Tá sofrendo? Quero é mais Eu te amava, te respeitava Você não deu valor pro nosso amor E agora que acabou O nosso amor chegou ao fim Me liga toda madrugada Dizendo que me ama e que quer voltar Eu tô fora Eu já sofri demais por te amar Esqueça o meu rosto, o meu telefone Não mande mensagem Esqueça o meu nome Esqueça as promessas, o louco desejo Esqueça o meu perfume O gosto do meu beijo Esqueça o meu rosto, o meu telefone Não mande mensagem Esqueça o meu nome Esqueça as promessas, o louco desejo Esqueça o perfume O gosto do meu beijo É Keep Fire! Aqui é pau e fogo Você perdeu, você perdeu Agora eu tô em outro meu coração Que não é mais seu Você perdeu Você perdeu Agora eu tô em outra Você perdeu Você perdeu Você perdeu Você perdeu Deu valor, né? Acabou Vem Musicalizando tudo Radamem nas teclas, pai Minha banda Su, 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 su Me segura que eu quero ver Vamos beber Que é uma tá difícil Complicado e muito caro Gruva tudo aí Eu te avisei Eu te avisei Obrigado.